Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23 com muita alegria. Nós estamos aqui na tela da TV que mostra você e já apresentamos, é claro, aquilo que vai ser destaque no programa de hoje. Fique só atento, sabe por quê? As colisões traseiras. Esse é o tipo de acidente que mais acontece nas rodovias. A gente já tem aí, inclusive, algumas das imagens, né? Esse alerta vem sendo feito, não só apontando o problema, mas também com dicas, com orientações daquilo que você tem que tomar de cuidado para evitar que esse tipo de acidente, que é um dos acidentes mais comuns nas rodovias, eles aconteçam. Os números foram divulgados com base aí no primeiro semestre deste ano. Vamos falar também sobre investimentos na área da educação. Mais de 14 milhões de reais foram investidos em reformas, em modernizações de escolas aqui na nossa região, na região de Franca. Vamos falar também no programa de hoje sobre o Corinthians, né? O Corinthians que está trabalhando, jogando pelo Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, focado na Sul-Americana. Aliás, o técnico Wanderlei Luxemburgo foi bastante, um pouco até ríspido, né? Em relação às respostas quando questionado sobre a possibilidade do Corinthians aí chegar à decisão da Sul-Americana e passar pela equipe do Fortaleza. Nós vamos falar sobre isso também no JR23, logo depois do intervalo. A nossa primeira paradinha e já já a gente se encontra. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de San Genaro, vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa San Genaro. Oh, pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim, você ajuda e come bem na San Genaro. Mamma Mia, 36ª San Genaro, de 14 a 17 e 21 a 24 de setembro. Vem! De volta com o JR23, trazendo sempre informações importantes para você que nos acompanha, nos dá o privilégio da sua audiência. Bom, que Franca é uma cidade que, infelizmente, figura no ranking de graves acidentes de trânsito, né? Entre as cidades que mais se acontecem acidentes de trânsito e que deixa pessoas com vítimas fatais, né? Com mortes e também pessoas que ficam feridas. Mas tem agora um dado importante que foi divulgado também recentemente com relação aos acidentes nas rodovias. As colisões traseiras é o tipo de acidente que mais acontece nas rodovias. Dá só uma olhadinha. Levantamento da Arteres, empresa especialista em gestão de rodovias, indica que a colisão traseira foi o principal tipo de acidente no primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho. Os acidentes dessa natureza representam 31% do total de 14.657 registrado no período. Nas situações mais graves, foram 546 acidentes, 23% resultantes de colisões traseiras. Ainda no mesmo período, 18% das fatalidades foram causadas pelo mesmo motivo. A colisão traseira pode ocorrer devido à desatenção ao volante, excesso de velocidade ou ausência de manutenção de freios. O uso do celular, por exemplo, é uma das principais causas de acidentes. E agora confira algumas dicas para evitar a colisão traseira enquanto dirige pelas rodovias. Evite distrações enquanto dirige, como falar ou mexer ao celular, ouvir música muito alta e até mesmo conversas. Respeite os limites de velocidade indicados nas placas de sinalização. Mantenha uma distância segura do veículo da frente. Em períodos de chuva e trechos com neblina, reduz a velocidade. Faça manutenção preventiva, verificando as condições dos freios e dos pneus. Redobrar sempre a atenção, né? Também planejar o seu trajeto aí antes de pegar a estrada é sempre muito importante. Sete horas e sete minutos para você que nos acompanha aqui no Jair 23. Vamos falar de um assunto que gera opiniões divergentes e até polêmica. O Supremo Tribunal Federal está em análise de um processo para descriminalização do porte de drogas. Considerando, não sendo considerado, na verdade, crime, quem portar determinada quantidade de entorpecentes. Mas, ao mesmo tempo, o Senado já apresentou uma outra proposta que vai contra essa ideia do STF, que, inclusive, já vem formando aí uma certa maioria para a votação. Vamos ver a reportagem. Essa proposta do presidente do Senado, né, inclui, né, um texto no artigo 5º da Constituição, né, que passa, né, que deve considerar, né, caso aprovada essa proposta, que é que será, passa a ser considerado crime, né, o posse e porte de qualquer substância entorpecente ilícita, né, independentemente da quantidade, né, se portado sem autorização, né. O texto ainda distingue usuário e traficante. E entre as justificativas, uma das justificativas apresentadas pelo presidente Rodrigo Pacheco, né, ele disse que não adianta descriminalizar a posse se não existe ainda na legislação brasileira uma previsão de como seria legalmente a venda dessa droga. Vamos conferir o que ele disse. Não é só uma decisão de descriminalização do porte para uso de drogas, porque isso gera uma consequência muito mais ampla, porque acaba se estimulando o tráfico ilícito de entorpecentes, e junto com o tráfico de drogas vem corrupção, tráfico de armas, homicídio, crime organizado, um estado paralelo, que é tudo que nós buscamos combater. E a gente vai continuar acompanhando também essa discussão, né, em nível nacional. Sete horas e oito minutos para você que nos acompanha no JR23. É a primeira parada agora? Não, vamos falar sobre educação. Na verdade, vamos mudar um pouco agora o foco falando de educação. Franca foi uma das regiões que recebeu investimentos com reformas, melhorias das escolas. O governo de São Paulo entregou 24 obras em escolas da região de Franca até o fim de agosto. Ao todo, foram investidos 14 milhões, considerando tanto obras executadas, vinha a Fundação do Desenvolvimento da Educação, o FDE, órgão que é ligado à Secretaria de Educação, como aquelas de execução por meio de acordos com as prefeituras municipais. As obras contemplam reformas de cozinhas e banheiros, ampliação de salas e aulas, adequação do padrão de entrada de energia, acessibilidade e intervenção de combate a incêndios. Na região de Franca foram beneficiadas unidades dos municípios de Franca, Guarai, Tuverava, Nupuranga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Ribeirão Corrente, Rifaina e São Joaquim da Barra. Em toda a rede estadual, foram entregues, no período de janeiro a agosto, 620 obras, sendo 584 de execução da FDE, com investimento do governo paulista de 475 milhões e 900 mil reais. As outras 36 obras foram feitas com parcerias das prefeituras. E um estudo aponta o cenário no Brasil com relação à oferta e atendimento nos cursos profissionalizantes. Segundo o levantamento, 11% dos estudantes brasileiros com idades entre 15 e 24 anos estão matriculados em cursos profissionalizantes. Os dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostram que a média mundial é de 35% no caso de estudantes entre 15 e 19 anos, e 65% dos 20 aos 24 anos. A legislação brasileira prevê a educação profissional e tecnológica, visando o exercício de profissões e inserção no mundo do trabalho. Essa modalidade pode ser cursada junto com o ensino médio ou da educação de jovens e adultos, ou ainda, após a conclusão dos estudos. Mais um intervalo e já já a gente está de volta com outros assuntos aqui no JR23. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Música O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de San Gennaro. Vem, venha com amor, descubra o sabor na famosa San Gennaro. Pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim. Você ajuda e come bem na San Gennaro. Mamma Mia, 36ª San Gennaro. De 14 a 17 e 21 a 24 de setembro. Vem! Estamos de volta no JRE23 e agora vamos falar também de setores importantes que movimentam a nossa economia. Já pode colocar as imagens na tela aqui do JRE23. O agronegócio tem um papel central na economia brasileira, contribuindo significativamente para o produto interno bruto, o PIB, e também na geração de empregos. No entanto, o setor também enfrenta desafios críticos relacionados às questões de sustentabilidade ambiental, sócia e econômica, sob o olhar atento principalmente dos mercados e da comunidade internacional. De acordo aqui com o advogado Ricardo Dosso, que está junto com a gente aqui no JRE23, ele comenta a respeito dessa situação. Pois não, doutor? Como grande produtor de alimentos no mundo, o Brasil sempre está envolto em questões ligadas a protecionismo econômico em suas exportações. Há muitas queixas de que são utilizados subterfúgios ou pretextos fitossanitários ou ambientais para impedir o aumento das exportações brasileiras para países, sobretudo, desenvolvidos. Essa questão geopolítica que deve ser tratada pela diplomacia brasileira, de nenhuma forma pode interferir ou deve interferir na condução das práticas, das políticas e legislação ambiental no Brasil. O Brasil é conhecido por deter grande tecnologia na atividade agropecuária e deve investir neste caminho para reduzir desmatamento, produzir muito mais com a mesma área já disponível e com isso prover alimento, segurança alimentar não só para a população local, como também para a boa parte do mundo, que é o que já se faz. Então, do nosso ponto de vista, as políticas ambientais e adesão a tratados internacionais que assegurem critérios mais rígidos de produção agrícola com respeito ao meio ambiente, as chamadas políticas e agenda ESG, elas devem ser respeitadas no Brasil e receber atenção do governo e de nossos produtores. Essa não é uma questão de aderir ou não a essa agenda internacional, mas sim de como o Brasil pode tirar proveito desses novos critérios, dessas regras e de oportunidades internacionais para aumentar a sua produtividade, dar mais oportunidades aqui aos produtores brasileiros, conquistar mais mercados no mundo, ser um ator mais relevante na discussão sobre esse assunto e com isso também beneficiar a toda a humanidade com o oferecimento de mais e mais alimentos para uma população que é crescente e que cada vez mais acessa e tem necessidade de alimentos. Obrigado aí ao doutor Ricardo Doce participando aqui junto com a gente no JR23. Falando da saúde, o mês de setembro também é o mês de alerta em relação aos cuidados e prevenção do mal de Alzheimer. Nilzélia tem um capricho especial para cuidar de Dona Nilza. O amor da filha se fortaleceu ainda mais quando a mãe foi diagnosticada com os primeiros sinais da doença de Alzheimer, há seis anos. A demência, ela realmente é avassaladora, né? Ela é uma doença muito severa, muito forte na vida das pessoas porque muda realmente a rotina. O problema que afeta a Dona Nilza também acomete mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros. Setembro é o mês de conscientização em torno da doença, mas também serve para um alerta à população. Alguns maus hábitos acabam contribuindo para o surgimento do Alzheimer. Entre eles, a ausência de atividades físicas, uma alimentação ruim, uma rotina cheia de estresse e também a negligência com o sono, que acaba contribuindo para um envelhecimento precoce do cérebro. Essa neurologista atende muitos pacientes com a doença. Ela afirma que há novas medicações que podem parar o avanço do Alzheimer, mas a prevenção ainda é a melhor saída. E estímulo que a gente chama de estímulo cognitivo, então leitura, jogos, atividade intelectual, sair, atividade em grupo, também é bem importante para estimular o cérebro do paciente. E evitar fumo, evitar álcool, claro, que são fatores que podem degradar mais rápido a função cerebral. O apoio da família, igual a de Dona Nilza, é fundamental para que os pacientes acometidos pelo mal de Alzheimer possam encarar a doença cercados de amor. Eu procurava no início saber por que eu, por que eu fui escolhida. E hoje eu agradeço por que eu fui escolhida. Mais um intervalo no próximo bloco. Tem as notícias do Mundo da Bola para você que está ligado no JR23. Até já. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Música 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 Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Música Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de San Genaro, vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa San Genaro. Pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim, você ajuda e come bem na San Genaro. Mamma Mia, 36ª San Genaro, de 14 a 17 e 21 a 24 de setembro, vem. Música De volta no JR23 e agora é hora de falar do Mundo da Bola. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um desafio importantíssimo, um chamado confronto direto ainda na competição, até mesmo por aqueles que sonham em chegar próximo do Botafogo. Palmeiras e Grêmio jogam na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro e é por isso que é confronto direto, né? Os três primeiros colocados da competição são Botafogo, Palmeiras e a equipe do Grêmio. Então, Palmeiras vai com força máxima pra essa partida, já que teve o tropeço aí recente da equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira vem sendo muito questionado em relação aos jogadores, né? As mudanças que ele tem feito na equipe e muitas que o torcedor questiona e ele respondeu. Vamos ver o que ele disse. A minha função também é essa, é encontrar soluções dentro do clube, é olhar para os recursos que nós temos, é jogar com laterais a ponta, com pontas a laterais, é dar oportunidade aos moleques para jogar, ainda hoje quem entrou, entrou muito bem, nós precisamos disso, precisamos dos jogadores que entrem e que nos ajudem. O Rios entrou bem, o Veiga entrou muito bem, o Hendrick também, o moleque, o Kevin, está a ser preparado para isto, aos pouquinhos, acho que também entrou muito bem. E o Breno, como tu disse, deu-nos os três pontos, mas se tu tirares uma fotografia de quando eu cheguei e eu tirares uma fotografia agora, estou mais velho, estou com o cabelo mais branco, só espero estar com o Vinho do Porto, não sei se vocês conhecem o Vinho do Porto, que é quanto mais velho melhor. Está feliz da vida o Abel, principalmente com o resultado da última rodada, o Palmeiras mantendo a esperança viva de chegar ao título do Campeonato Brasileiro e também disputando a Libertadores da América. Falando em decisões, o Corinthians já tem uma situação um pouco diferente, jogando pelo Campeonato Brasileiro, as disputas sempre muito acirradas, a equipe do Corinthians sendo muito cobrada, porque está naquela chamada fase intermediária da classificação e que ainda preocupa também o fantasma do rebaixamento. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo, que vem sendo cobrado porque não tem escalado aí essa fera aí, Renato Augusto, Fábio Santos, jogadores importantes, considerados mais experientes no elenco, reagiu, inclusive foi até um pouco mais císpido, quando falou sobre a Copa Sul-Americana. Como é que vai ser o time, hein, Luxemburgo? Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos entrar no primeiro final da competição, para a final, é uma condição de brigar com a cidadania, brigar com uma política, eu não tenho que brigar com uma política, não é da política, é ficar a bola, jogar no desculpamento, jogar, pesar de uma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que eu digo para a cidadania, só tem uma coisa que eu gostaria de entender. Quem está no dia a dia lá, eu não tive nenhum problema de relacionamento com o jogador ou com a diretoria, mas tem uma possibilidade muito grande, eu não estou no momento, eu não estou no momento, eu não estou no momento, eu estou no momento, eu estou no momento, eu estou dialogando, mas eu estou no momento. E, eu não estou aqui para ver publicamente que eles ficam pegando, eu estou. Então, cara, eu não faço nenhum trabalho por bagulho ele pegou, não estou para aquilo para dele, não estou para aquilo para o político. Eu estou para aquilo para o político. E como aquele que ele falou que ele lembra foi feito, que ele se fez alguma coisa, ele se calhou e conversou comigo. Como nós concorriamos em tratar alguma coisa, nós tentamos regrasar para poder entrar para dois jogadores. Algumas tentamos contratar, mas não tinha possibilidade de fazer regras para quem eu se houver, que o presidente disse por isso. Ah, eu vou bancar falta no tempo então. Ficou, eu tenho que me virar. Se eu me virar, não tinha conseguido voltar no empreendedor do talvez. Eu não queria voltar, eu queria voltar no empreendedor. No empreendedor, eu tinha no empreendedor que fez uma equipe em frente. Eu tinha que ficar. Em frente, eu tenho que ir me vire, eu trabalhar para um clube para empreendedorizar os bancários. Então eu tenho que ir para uma companhia, porque eu tô profissional com empreendedor, que é muito difícil. Tenho um vocacional em frente, não me ensino, kan? Seulyn velho pôr o time, aqui a gente já começa a ter umaolição. Vocês sem poder falar de um jogo para a Búrgara, pelo amor de Deus, as vitórias, elas vão ter um ataque muito bem. Exato, eu não vou ter umaolição para a Búrgara, o Diogo Tão Humor, os "...lo Carlos Rural", Chá, ele vai falar em Marelo, tem um jogo para o Diogo, em Marelo, com o Diogo Tão Humor E. E o Dựso vai falar, com o Diogo Tão Humor, mas a Búrgara está quebrada, o Diogo Tão Humor, não vai jogar jogar o Diogo Tão Humor, mas a Búrgara não vai jogar o Diogo Tão Humor, mas o Diogo Tão Humor, 7 horas e 26 minutos Para você que nos acompanha no JR23 Com todas as informações do dia a dia Falando em Fortaleza Que é o adversário do Corinthians Na Sul-Americana Na fase decisiva Mas também é o adversário do São Paulo Amanhã pelo Campeonato Brasileiro O São Paulo está naquele impasse Será que coloca os jogadores mais importantes No Brasileirão Ou dá aquela famosa poupada Já visando a decisão Da Copa do Brasil para domingo Bom, eu acredito que vão dar aquela segurada Em algumas peças importantes Para o jogo de domingo Contra o Flamengo Na Copa do Brasil Mesmo com o São Paulo tendo conseguido A vantagem Mas São Paulo tem esse compromisso De qualquer forma tem que atuar A equipe do Tricolor Pelo Campeonato Brasileiro amanhã Contra a equipe do Fortaleza E a equipe também aproveita Em alguns momentos O próprio Dorival Júnior falou De recuperar alguns jogadores Mas nós teremos aí uma semana Para uma recuperação E o Rafinha tem mantido uma regularidade muito boa Em alguns momentos jogando Como ele atuou Durante 65, 70 minutos No meio de semana Mas ele tem dado uma resposta muito positiva E isso é fruto do trabalho Da dedicação São jogadores que são verdadeiros profissionais O Rafinha com a idade que está Suportando a carga de trabalho Sendo referencial Em todos os momentos Quer seja em treinamentos Pequenos, grandes Ele tem sempre uma palavra Tem sempre um gesto Mas acima de tudo A atitude de treinar muito Para que ele possa manter O que ele vem apresentando E teve um crescimento Muito grande Ao longo de toda a temporada Fazendo com que Hoje seja um dos jogadores mais confiáveis De um grupo que já é Bem confiável De um grupo que é muito humilde Mas que tem muito valor Que tem dignidade É um time que dá uma resposta Muito positiva ao seu torcedor Por isso que eu afirmei novamente Que o maior ganho dessa equipe Até esse momento Foi justamente resgatar a confiança E a alegria do torcedor São Paulino E isso não tem preço Bom, o ano foi de Copa do Mundo Feminina Mas a seleção não foi tão bem assim Tanto é que perdeu a treinadora Foi despedida Mas tem aí agora um replanejamento Voltado à seleção brasileira De futebol feminino Começando pelo técnico O Arthur Elias Inclusive é o novo comandante Da seleção brasileira E fala inclusive Deu uma entrevista especial A TV da CBF A respeito dos planos dele No comando da seleção Esses oito anos de Corinthians Com certeza Me ajudaram muito A ser um profissional melhor Me ajudaram muito A ter experiências internacionais Aqui na América do Sul Em relação a Libertadores da América A toda a bagagem De conseguir ter um enfrentamento No sistema mata-mata Porque o futebol feminino Todas as competições Na fase decisiva Sempre tem Essa característica Foi um desafio A convocação É precisar Fazê-la Em um espaço De poucas horas Eu consegui Eleger essas jogadoras Mas Isso é fruto do trabalho De acompanhar Todo o futebol feminino De respeitar também Aquilo que vinha acontecendo Na seleção Trazendo algumas novidades Aumentando o número De 30 Para 30 jogadoras Na convocação Que para mim Vai ser importante Passar A nova mensagem Dentro da seleção Os novos métodos Para um grupo maior De atletas A integração do trabalho Com as categorias de base Da seleção Vocês podem ter certeza Que vai ser Um ponto forte Não só De mim Aqui dentro da CBF Mas de toda a comissão De todo o departamento Eu acho que isso É muito importante Porque as trocas De informação As trocas de conceitos Principalmente As relações Que a gente tem Que estabelecer aqui Elas vão fortalecer Todas as categorias Quando o futebol feminino Foi para os clubes De camisas Os grandes clubes Usando as estruturas A gente conseguiu Equiparar um pouquinho Mais as condições A resposta foi muito rápida O nível do jogo melhorou A preparação das atletas Então Eu acompanhei tudo isso E eu sei que Todo esse processo De evolução Que nós tivemos Ele pode sim Refletir Para a seleção brasileira Conseguir melhorar Os resultados É isso aí Boa sorte Então no novo desafio O novo técnico Da seleção feminina 7 horas e 31 minutos Encerramos aqui Mais uma edição Do JR23 Agradecendo A sua audiência Qualificada Na TV Franca Amanhã a gente está de volta 7 da noite Está na boca do povo Está na palma da mão É o JR23 Tchau Sabemos que só com respeito E a colaboração de todos Conseguimos fazer o trânsito Mais seguro É pensando nisso Que a Prefeitura de Franca Trouxe novas sinalizações Contadores numéricos Nos semáforos E monitoramento eletrônico Nas ruas Além disso Com avenidas ampliadas E um novo acesso Ao distrito industrial O trânsito da cidade Vai melhorar Com as ações da Prefeitura E a sua colaboração O trânsito anda bem Prefeitura de Franca O trânsito da cidade E a sua coelha que o poema E a sua colaboração 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 O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de San Genaro, vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa San Genaro. Pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim, você ajuda e come bem na San Genaro. Mamma Mia, 36ª San Genaro, de 14 a 17 e 21 a 24 de setembro, vem!